E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais E te perdem, te vista assim, é ruim demais Por isso que atravesso o meu, meu, meu E faço das lembranças no meu coração E não estou, e não estou, e não estou, e não estou E a minha amiga, é minha amiga, é uma graça grande, é um bocadinho Eu não quero aqui, então Eu não quero aqui, então E eu não quero aqui, não quero aqui, não tenho nada Eu não quero mais um bocadinho, eu não quero aqui Desde aqui, no meu, meu Mas primeiro, eu quero aqui Agora eu vou falar Eu quero aqui Porque eu não quero aqui Amém. 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 Y es de alegría, dentro de su alma está gritando, Ave María, mentirás también. Y al decir que sí, y al besar la cruz, pedirás perdón, yo no sé, te olvidar nunca podrías. Amém. 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 Amém.